Música 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 Essa camisa aqui é do Jairzinho Já ouviu falar do Jairzinho, Furacão? Ah, Jairzinho Senta aí Isso, Furacão Entendeu? Essa aqui é a camisa dele Ele herdou a camisa sete de Garrinches Música 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 Tchau. 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 Impresionante. Muito feliz de estar aqui. A primeira impressão me deixou muito feliz e acho que não há melhor motivação que isso. Tchau.